Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal e olha ele aí. Magnus Carlsen na semifinal contra Abdus Saturov. Tudo indica que essa partida vai pegar fogo o Abdus Saturov em ótima fase e o Magnus sempre é o Magnus. Lembrando que o Magnus já chegou numa final de Mundial do Xadrez 960. Chegou na final contra o Wesley Soul. Foi um dos maiores massacres que o Magnus levou em toda a sua carreira. 12,5 para o Wesley Soul contra 2,5 para o Magnus. É mole, mas vamos lá. Vocês estão vendo as peças aqui? Essa formação que acabou sendo sorteada. O Magnus julgou que o melhor arranjo aqui seria G4 e o cavalo aqui atrás para conseguir espaço e esse bispo por F3, assim que ele vai se desenvolver. E para brigar pelo centro, D4 e cavalo D3. Essa é a abertura que o Magnus quer realizar aqui. Vamos ver se vai dar certo. G4, D5, E5, né? Que a dama está na coluna, confunde tudo aqui. Cavalo G3, F6. Abdus Saturov trata de ativar o seu bispo. D4, cavalo B6. Cavalo D3, já cutucando o centro. D6, F3 abriu, desenvolveu o bispo. Toma, toma. E C5. Abdus Saturov decide aqui, faz uma jogada arriscada. Ele debilita um pouco a posição. Bispo F2. C4 atacando o cavalo. Bispo toma cavalo. Toma e cavalo B4. Por um lado, o Magnus abre a coluna do Abdus Saturov. Por outro lado, o cavalo está muito chato aqui. Sempre batendo nessa fraqueza. Joga D5, então, Abdus Saturov para tentar se livrar da fraqueza. C3, deixando o peão atrasado. Bispo F4. E agora, cavalo ataca o bispo. O bispo volta para H6 e F4. Assim, ele consegue reduzir a atividade dos dois bispos do oponente. Note como esse bispo ficou um filhote de caca aqui. E esse bispo, então, o Magnus saiu com vantagem na abertura. Jogo aqui, Rocão. E agora, cavalo G3. G6. E3. E dama D7. Dama E2. Torre 8. Olha lá. O Abdus Saturov, por outro lado, já consegue colocar as torres numa casa mais ativa. O Magnus acabou jogando alguns lances imprecisos na posição. E a partida volta a ficar igualada. Magnus manobra o cavalo para pegar essa suculenta casa de D4. Bispo F8. O bispo estava fazendo nada aqui. D4 para não deixar o Abdus Saturov se engraçar aqui no ponto E3. Joga bispo E6 aqui e H3, cortando a ação do bispo e da dama na diagonal em G4. H5. Cavalo D4. Peão toma. F5 intermediário. Atacou o bispo. Bispo F7. E agora o Magnus toma. No final das contas, o Magnus caiu por cima aqui. Dá uma olhada. O cavalo ficou bem colocado. O cavalo ficou bem colocado. F5, G4. Está com boa vantagem de espaço o Magnus. Dama C7. Avidus Saturov de leve. Ataca o cavalo. Defende. E bispo H6. Tocou no pião E3. Defendeu. Bispo G5. E agora A4. O Magnus vai iniciar um ataque em cima do rock grande. Peão toma pião. Bispo toma. Cheque. Sai. Torre E2. Lance flexível. A torre pode caminhar para a coluna aberta. Ou ajudar no ataque. Joga cavalo G6. E bispo toma cavalo. Aqui. Toma. E nesse momento o Magnus joga cavalo F5. Se torna o cavalo em uma excelente casa. O tempo está equilibrado aqui. Vocês estão vendo 20 minutos contra 18 minutos. E aqui, pessoal. Eles resolvem, então, colocar as peças no centro. Dama E5. Olha lá. Talvez buscando uma troca de damas. E o Magnus A5. Não quer nem saber. Dama E4. Buscando a troca. O Magnus aceita. Toma. E agora o Magnus não quer nem saber. Não vai se preocupar com a defesa. Porque peão toma peão. E esse peão na sexta. Motivo de combinação aqui. Torre toma G4. E ameaça mate. Posição perigosíssima para Abdus Saturov. Que para se livrar do mate. Decide trocar as torres. Cheque. Sai. Toma. Toma. E agora a torre atacando aqui. O ponto E3. Que ainda está vigiado pelo cavalo mais amarrado. Amarra as peças aqui da branca. Joga a torre H1. Magnus busca a coluna. Posição bem difícil aqui para Abdus Saturov. E ele joga a torre F8. Esse lance, na realidade, foi o grande erro. Para ele continuar no jogo. Ele teria que ter manobrado esse bispo, pessoal. Ele tem que deixar o bispo vigiando essa diagonal. Esse que está o truque. Não pode deixar o cavalo do Magnus entrar em D6. Engraçado, né? Não parece tão fatality assim, né? Mas esse lance acaba com a partida. Dá uma olhada. Depois do F8. Cavalo D6. E o Abdus Saturov abandonou imediatamente, pessoal. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora, o cavalo nessa casa. Ele segura as duas casas do bispo. Por quê? Ele vai simplesmente fazer isso aqui. Cavalo ataca a torre. Cavalo vem em C7. Torre vem. E mate. E o rei não pode fugir. O cavalo em D6 não deixa. Então já era. Ah, Gabriel. Mas e se eu atacar o cavalo aqui? Mesmo assim? Você continua no mesmo plano? Não pode nunca tomar o cavalo que mate, pessoal. Olha lá. Então, com isso, a partida acaba de um jeito bem soft. Jogou aqui um lance mais calmo, porém destruidor. Vai para o mate aqui. Não tem muito o que fazer. Magnus Carlsen vence Abdus Saturov. Fazia tempo que o Abdus não levava um peteleco no xadrez 960. E está aí. Vamos ver um pouquinho dos outros resultados agora? Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês agora a classificação. E depois falar um pouquinho de quando termina o torneio. O torneio vai até dia 16 de fevereiro. Então temos mais três dias aí de evento. Olha lá. Então nas chaves aí, Abdus Saturov enfrentando o Magnus. E o Aronian enfrentando o Aronian na outra chave. É isso, pessoal. Por enquanto, temos esses jogadores disputando o xadrez 960. Não esqueça de deixar aquele seu likezão. Se inscrever no canal. Espero que todo mundo esteja bem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.